Quando perco o chão E quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em minha solidão Escuto a tua voz me chamando para vencer Pra confiar que em tua destra descansa E com teu poder posso ir além das minhas forças A minha força está em ti Meu Deus que nunca falha Meu Deus é minha muralha Sei que eu não vou cair e não vou desistir Pois Ele me sustenta e me faz vencer Quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em minha solidão Escuto a tua voz me chamando para vencer Pra confiar que em tua destra descansa E com teu poder posso ir além das minhas forças A minha força está em ti Meu Deus E a princesa Quem é a princesa tão bonita Quem é a princesinha lindinha E com beija Virou a cara Virou a cara Nunca com beija Quebra a beija Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ui Vinha do Rabetão Me conheço, mulher aqui Avelã, que cara, né? Um molhado cifra, meu segredo Um abraço acaba com os meus medos Não tem mais medo, pai Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que via o erro meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata É sua história e tudo que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom de Deus Nos beijos Oh, pai Vai na frente que eu tô na mesma estrada Me conheço mais do que eu mesmo Num olhar decifra meu segredo Num abraço acaba com os meus medos Não tem mais medo, pai Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que via o erro meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata É sua história e tudo que escreveu É a verdade da sua risada Eu me afastados pelo dom de Deus Que Deus nos vê Oh, pai Vai na frente que eu tô na mesma estrada Vai na frente que eu tô na mesma estrada Eu te amo, tá? É a princesa Mas é linda Ai, menina doida É a menina gostosa da irmãzinha, né? E assim Seja mais bonita Quem é a princesa da casa? Quem é? Quem é a princesa da casa? Quem é a princesa da casa? Que menina mais bonita, meu Deus Que menina mais bonita é a princesa 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 Cadê a princesa de mamãe? Cadê? Cadê o seu papai? Eu vou chamar o seu papai? Ô, papai Cadê o seu papai? Cadê? Cadê? É a princesa Cadê? Pro登録o Me conhece mais do que eu mesma Um olhar decifra meu segredo Um abraço acaba com os meus medos Não tem mais medo, pai Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que via o erro meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata É sua história e tudo que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada Me conheço mais do que eu mesmo Um olhar decifra meu segredo Um abraço acaba com os meus medos Não tem mais medo, pai Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Amém Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que via o erro meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata Sua história e tudo que escreveu Sua história e tudo que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Não tem mais do que eu mesmo Eu o pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada Que eu não estáじゃない May horizon dime Eu vou andar naquele senhor O pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada E que não existe o solar Oh pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada Creio sim, creio sim Creio de sobre mim, creio sim E tudo que importa agora é o que a tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, sofra de me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a ti E eu creio sim, creio sim E que descobre-me, creio sim Tudo que eu tenho, rendo aos teus pés a mais ninguém Bom dia, avó Bom dia, avó Bom dia, avó Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também Bom dia, avó E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, creio sim E que descobre-me, eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim E que descobre-me, eu creio sim Osangela, vem pegar essa menina Cadê? Osangela, vem pegar ela Osangela Cadê mamãe? Osangela foi embora Mamãe foi Cadê ela? Osangela, vem pegar a sua menina Me conhece mais do que eu mesmo Um olhar decifra meu segredo Um abraço acaba com os meus medos Não tem mais medo, pai Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que viam eu o meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata É sua história e tudo o que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastar de seu dom Que Deus deu Cadê mamãe? Oh pai Cadê a música? Eu tô na mesma estrada Me conhece mais do que eu mesmo Num olhar decifra meu segredo Num abraço acaba com os meus medos Não tem mais medo, pai Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que viam eu o meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata Sua história e tudo o que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastar de seu dom Que Deus nos deu Oh pai Vai na frente que eu tô Na mesma estrada Vai na frente que eu tô Na mesma estrada Fale com sua irmã Laurinha Fala com sua irmã Você quer falar com ela não mãe? Por quê? Ei princesa Tá com uma ava Tá com uma ava assim Ó como ela tá bonita De camiseta rosa De calça fololada De meia blanca Com vermelho E os cabelos Só um lado que voa Aqui Esse lado aqui Ainda não voa Manda um oi aí pra essa irmãzinha Manda Quer falar com ela não é? Oi senhor O bico Tô satiada Fala com sua irmã Ô Zangela Vem pegar a Laura Vem Zangela Pegar a Laura Cadê ela Que não chega mãe? Ô minha filha Vem pegar sua irmãzinha Irmãzinha Fala oi Fala lá Mãe Ó os anjos Ó os anjos aqui Fala lá Fala lá Fala lá Fala lá Fala lá Oi, meu amor Oi, meu amor Você acordou, foi? Você está dormindo, meu amor? Laura, Laurinha Fala com sua irmã, Laurinha Fala com sua irmã Você quer falar com ela, não, mãe? Por quê? Ei, princesa Está com água, está com água, assim Olha como ela está bonita De camiseta rosa De calça fololada De meia blanca Com vermelho E os cabelos Só um lado que voa Aqui Esse lado aqui Ainda não voa Manda um oi aí Para essa irmãzinha Manda Quer falar com ela, não, é? Oi, seu obigo Estou saqueada Fala com sua irmã Ô, Rosângela Vem pegar a Laura Vem, Rosângela Pegar a Laura Cadê ela Que não chega, mãe? Ô, minha filha Vem pegar a sua irmãzinha Sua irmã Ei Você está com saudade dela? Rosângela Laura está com muita saudade de você Ô, Rosângela Sua irmãzinha Está com saudade, filha Que menininha linda de mamãe Eita Você está indo Manda para a sua irmãzinha Cadê, mamãe? Cadê a mocinha de mamãe? Cadê a princesa Cadê Kumar Cadê a mocinha Cadê a morre? Não, eu estou surgeons Ah Tá Sunday Ah Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Odeia, pessoal. Pinceja. Oi, meu amorzinho. Oi. Oi. Oi, minha pinceja. Cadê o sorrisinho? Vixe. Oi, meu amor. Oi. Oi, supeita gostosa. Eita, meu amor. Angela? Eu tô com saudade de Rosângela, mãe. Cadê? Cadê sua irmãzinha? Cadê? Cadê sua irmãzinha? Boa noite, Rosângela. Eu vou dormir agora. Tava esperando meu papai chegar. É, Rosângela. É, mamãe. É, Rosângela. Rosângela. Você quer falar com ela, hein? Ô, Rosângela. Cadê Rosângela, mãe? Rosângela. Ela abandonou. Vem pegar ela, Rosângela. Eita. Cadê sua irmãzinha? Rosângela. Vem pegar a Laura, Rosângela. Olha. Ela tá te esperando. Tá tentando falar. Irmãzinha. Fala com a sua irmãzinha. Bom dia, Rosângela. Você tá vindo? Vem pegar? Rosângela, tá vindo. Rosângela, tá vindo, mamãe. Ô, Rosângela. Você tá chegando, Rosângela? Pra pegar a Laurinha? Eita, mamãe. Rosângela tá vindo. Vamos pegar a princesinha dela. Rosângela, Rosângela. Rosângela, Laurinha tá esperando. Tá. Laurinha tá esperando você. Eita. Vem, Rosângela. Vem pegar você. Rosângela, vem pegar você. Você quer que sua irmãzinha venha pegar você? Eita. Me conhece mais do que eu mesmo Um olhar decifra meu segredo Um abraço acaba com os meus medos Não tem mais medo, pai Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda a minha irmãzinha E aí, irmãzinha Fala oi, fala lá Mãe, olha o Rosângela Olha o Rosângela aqui Essa é minha irmã Eita, que boquiline Eita, que boquiline Eita, que boquiline Tá agora enjoadinha Minha gente Meus cabelos Oi Eu aqui, Laura Cadê o seu papai? Cadê o seu papai? O seu papai Eita, que boquiline Seu papai Eu mei Eu vou deixar um pedido Eu vou deixar Porque ele tem mais Eita Eita Tá agora Eita 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto